No vídeo de hoje nós vamos utilizar uma garrafa, um cabide de pendurar roupas e um alicate Olá pessoal, Diogo Rodrigues aqui, canal Dicas Universal Hoje eu vou ensinar vocês a cortar uma garrafa de vidro pra fazer um copo Aqui ó, inclusive essa eu já cortei Eu fiz essa ferramenta aqui com um cabide de prender roupa Aqui ó, eu esquentei Eita, calma aí Quase que quebra Eu já cortei com vela, já cortei a garrafa de vidro com ferro Black & Dec E essa forma aqui eu achei a mais fácil de todas Vem comigo Como fazer um copo numa garrafa de cerveja Ou como fazer um copo com uma garrafa de vidro Como fazer um corte perfeito Eu já cortei com vela, já cortei a garrafa de vidro com um copo I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Ter coragem não é fazer com medo Ter coragem é fazer apesar do medo Assim como eu Eu tinha medo de gravar vídeos Ou você pula com medo Ou você não pula Na vida é a mesma coisa Tem muita gente Talvez você possa ser um deles Que tá esperando o medo passar O medo não vai passar Ele vai continuar te dominando cada vez mais O segredo que você tem que aprender É pular mesmo com medo Pensamento gera sentimento Sentimento gera ação E ação gera resultado Albert Einstein já dizia Tolo é aquele que faz a mesma coisa todo dia E quer obter resultados diferentes Eu sei que a vida não é fácil Você talvez possa tá passando por um momento difícil Assim como eu passei Eu perdi minha esposa Ela se separou Roubaram minha moto Eu fui mandado embora do trabalho na pandemia Mas eu não desisti Eu foquei no Youtube Tô fazendo meus vídeos E se você tá ouvindo Essa mensagem Nesse momento O meu sonho Está sendo realizado E se eu conseguir Com certeza Você também consegue Bom pessoal Essa tentativa Não deu certo Acho que eu deixei por muito tempo E deve ter esfriado Mas vamos tentar de novo Agora vai E se eu conseguir Pronto Agora deu certo Acho que eu encontrei o ponto certo Agora Ó Vou tirar Ela não soltou né Mas acho que se eu colocar a mão aqui Ela vem Aí Perfeito Agora que eu aprendi o ponto certo Vou fazer em mais uma Só pra confirmar Tá ok? Pronto Pronto Pronto, agora eu encontrei o ponto certo Ah lá, não precisei demorar tanto igual da primeira vez, tá vendo? Eu fico, eu fico perpétuo! Caraca! Porra!